O que vocês acharam? No vídeo aqui parece que está muito devagar essa hélice O do Pedro está parando E o do Pedro está parando E aí Pedro? Vem cá, vem cá Quem que está com você? Ah, olha lá quem está lá Ué, da onde que vocês surgiram? Eu não estava lá embaixo Ô Pedro, você não guiou direito? Então, o que vocês querem fazer? Então vai lá, pega os ventiladores Hoje tem bastante vento aqui Olha lá Pedro, o Pietro já foi lá pegar Lá veio o primeiro ventilador Vamos pôr o lixo na canagem Ah, em cima? É aqui o vento, bota aí por enquanto Bota aí Tem que achar a direção do vento Tá quase rodando já E lá vem o VAP O Pietro e o Vapão Vamos ver se vai ter vento para girar esses ventiladores aí Tem que tirar a grade do Ultra E lá vem o Mini O Mini Olha Pedro, tem bastante ventilador aqui na chácara Legal Opa, ô Pé Ô Eric, deixa eu falar Eu vou fazer um negócio bem legal Tá bom O que é isso? Achei a Eric Eu vou, eu vou Me mostrar os outros ventiladores nessa Eric Porque essa aqui também é minha Essa é o que? Essa é minha, é isso É tua? Por que é tua? Ué, porque o Pedro me deu Não sei Esse Pedro, hein? Ele já deu aquela lá do A2 School? Ô Eric, consegue tirar a capa do Duda Brânia? E aí, deu certo aí, Pietro? Ô Eric, olha um trava-língua Eu tenho um ventilador em casa, em casa Eu tenho um ventilador em casa, em casa? Sim, mas em casa é uma marca Em casa Ah Eu tenho essa marca Ó, coloquei É em casa ou em casa? Eu acho que é em casa Eu acho que é em casa Em casa? Eu acho que é em casa Será que é em casa? Será que é em casa? Pedro Mostra como tá ficando Mostra com o Pietro lá Como que tá ficando a casa da árvore Pro seu aniversário É, tá ficando bem bonitona É por aqui? Já Tá Tá em construção aqui, hein? Olha que legal Aqui tá a pintura Eu não consigo dar a sec Claro que consegue É muito fino Claro que consegue Olha aí, galerinha A gente contratou uma pintora Olha lá Até o Eric já desceu aí Sério? É Sério Vai lá Desce Vai lá Vamos escorrer, Gabriel? Olha o Pedro Gabriel, Pedro Aí, ó Eita Chegou Cheguei Pietro que vai descer lá Lá na frente Lá em cima Vem o Pietro Chegou Chegou, Pietro Olha o Pedrão ali, ó É, tá girando Já tá no 5010 o meu Lá na frente Fora da Anne E essa aqui é a nossa figura da Anne Entra aí, entra aí Vira aí Vira Cuidado que lá vem o bichão E foi Socorro Gente da Estão das Ano Agora vem o peso Dá eco aqui dentro Ó Isso aí Duas hélices iguais? É Ah, esse aí é do Mundial? É do VAP Tá no VAP Tá no VAP? É Ah, tá Entendi Cadê o Pedro? Sumiu? Voou Pedro, tá ali debaixo da casa Ô Pedro Ô Pedro, olha aqui Faz uma batalha de hélice aqui Vamos ver qual que roda mais, Pedro É que ele tá aqui embaixo, meu Tá aqui embaixo? Traz aqui em cima Olha o Pietro aqui Como é que é? Alegria, Pietro? Olha o meu Olha o que eu vou fazer com essa hélice Hã? Eu vou, é, colocar ela no Grita na turba Aí, ó, aí, Pedro Olha lá do Pedro Olha o Pedro girando lá também Olha Desliga, vendo? Desliga, tá? Agora O lixo do Pedro tá parando Você pôs num galho, Pedro Parou Olha o meu Não para O meu não para É porque é o meu É, é Porque é que esse negócio aqui Eu vou procurar O que vocês acharam É, no vídeo aqui Parece que tá muito devagar Essa hélice O do Pedro tá parando E o do Pedro tá parando Qual que vai parar? Qual que vai parar? Oh, oh Opa Ih, o do Pedro vai parar Ih Tá parando, tá parando Isso aí, ó Agora sim Opa, voltou, voltou Não, você vê que a mãozinha desculcou É Olha o Pedro Ixi O do Pedro tá parando O do Pedro tá parando Eu já vou Estão indo embora? Não Ah Fica mais um pouco aí Ah Aqui a gente tem compromisso Ah Entendi Tá bom Então tá bom Então é isso aí Pedro O Pietro tá indo embora Então vamos dar tchau Pra galerinha aqui também Pra vocês dois Tchau 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 A gente esqueci de deixar O exercício Pra não ganhar Tchau O exercício Que eu tô aqui Mas a galerinha tá parando O vídeo Fui Fui Opa, fui pro lado errado Tá, tem que ir pro outro lado Tá forte Tá sendo forte, né Dá tchau pro Pietro Quero ver agora Vai ser difícil Agora o Pietro vai dar um tchau Tchau, Pedro